Olha galera, que lindo cara, que linda, show de bola, eu vim atrás de filmar ela cara, olha o que aconteceu aí ó, onde a linda tá lá, linda, linda, perfeita, maravilhosa. Fala galera testada, galera eu de volta aqui cara, hoje eu vou piar codornismos, hoje eu vou testar a afinação de uns pios aqui, não tem, é, ali eu boto para utilizar eles, olha que peça linda cara, essa peça é maravilhosa, e mais boa ainda é a afinação dela, depois vocês vão ver, vou entrar rasteirinho aqui caladinho, qual é o que tem aqui ó, tem uma poça d'água, pronto, tem água por aqui é favorável para ter algum bicho, algum animal, que aparecer eu vou filmar hoje para vocês, beleza? Acompanha, acompanha a gente aí galera, desde já, quem puder se inscreva no canal, já é uma grande ajuda para a gente, olha aqui tem, tem pegada, parece de raposa cara, parecendo pegada de raposa, vamos lá acompanha a gente aí, ali na frente eu começo a piar, vou piar codorniz, testar o pio, show, se ver qualquer bicho bonito aqui eu filmo para vocês, beleza? Bora lá, cara, eu entrei nesse local aqui, ele é favorável para uma coisa, uma coisa que eu quero, eu quero testar o pio de codorniz cara, o pio de codorniz, ele torneado, ele torneado é para dar o som do chifre, cara, olha, ali eu vou testar, ver se dá certo, vou entrar aqui mais, ali eu teste, bora lá, olha galera, que lindo, cara, que linda, show de bola, eu vim atrás de filmar ela, cara, olha o que aconteceu aí, olha onde a linda está lá, linda, linda, perfeita, maravilhosa, linda, linda demais, olha, essa é a codorniz, cara, codorna pimpão, codorna do nordeste, caramba, que show, cara, olha, praticamente no limpo, cara, aqui ela deu show, aí ela dá show, olha, tranquilona, cara, que linda, essa daí é aparentemente uma fêmea, só que ela é jovem ainda, cara, ela não é tão, de certeza tem maior que essa, cara, é, geralmente ela anda em dupla, ela gosta de estar em casal, olha lá, olha lá, olha que linda, cara, show de bola, deixa eu aproximar dela, ver o que ela faz, olha, olha ela, olha ela, olha ela, que linda, que imagem espetacular, cara, olha, que show, ela está bem pertinho de mim, macho, se ela vier lá para apertar ainda, ué, essa está enfeitiçada, cara, olha que linda, maravilhosa demais, uuuh, caramba, galera, que linda, cara, linda demais, deixa eu ver, que linda, cara, linda, linda, maravilhosa, geralmente ela anda em dupla, vou procurar outra aqui, caramba, isso deu show já, eu quero chamar com o Pio, quero chamar com o Pio, eu quero que ela venha no Pio, vamos continuar, cara, já, já deu bom primeiro, só fiz chegar, deu bom primeiro já, caramba, está aqui refrescando no leite do rio, o rio, ele está vindo, no território das codorniz, cara, um cara igual a um gato desse, ele pode me atrapalhar, é, as codorniz ficam cismadas, mas eu estou me preparando já, para piar já, começar a piar aqui, gente, o que é aquilo? a piar galera, o que está ali? é um gato do mato, ou um gato de cara? o que é aquilo? o que é aquilo? a capa de uma cara brava da bexiga, está no mato aqui, a capa de uma cara brava da bexiga, e eu não é um gato do rio, é noget, o que é aquilo? o que é aquilo? o que é aquilo? Amém. Olha galera, que bicho cantador. É tudo ele cantando. Danado para cantá-lo, show de bola. Galera, eu estou ouvindo uma em Siriemapia lá na frente, só que está acontecendo uma coisa estranha, eu já vi dois gatos aqui, eu acho que é gato de casa e gato é predador de aves, aí ele fica muito por aqui. Dois aves, está estranho isso, não é normal cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Ela me viu. Mesmo assim ela voltou. Ainda deu para ver bem direitinho a ela. Show de bola. Vou continuar na luta aqui. Vou continuar na luta. Fazer umas belas imagens aqui. Aproveitar que hoje eu vim para a mata. Um abraço galera testada e aprovada. Quem gosta do vídeo Assina Mata. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Deixa seu comentário. E aguarde nossos vídeos. Tamo junto.